E aí, cara, sua história, né, acho que no esporte paralímpico se inicia bem nesse momento que você tá no exército, aos 19 anos, que você sofre o acidente. Foi, duas semanas depois. Conta pra gente como é que foi, como foi no dia, né, acho que é importante, gente. Já deve ter falado isso três milhão de vezes, né, mas fala três milhão e uma, por favor. Um pouco no começo nós chorávamos, né, contando. Agora vai, agora é rindo. Oito anos depois a gente fala rindo. Eu tinha me desligado, né, que eu tava pra entrar na polícia, então não cheguei, no caso, a assinar como soldado da academia, senão poderia ter me aposentado pela polícia. Mas aí foi, tipo, daquela coisa que já tava, tipo, escrito, né, pra acontecer, né. Eu fui em dezembro, ali, dia 9 de dezembro, uma da tarde, tava trabalhando. Trabalhava na Porto Seguro, fazia vistoria e orçamento da oficina. E no meio-dia o carro da oficina parava, eu falei, ah, vou lá pegar umas peças, adiantar pra quando o mecânico chegar do almoço, eu já liberar o carro. Então eu sempre fui já mais acelerado nisso. E fui, uma horinha da tarde, só que o trânsito em Maringá é meio absurdo, o pessoal é meio barbeiro. E aí eu vi que o cara sinalizou que ia entrar, tinha duas mãos, ele não vai pegar duas mãos da vez, ele vai pegar a direita, tem a esquerda ainda só pra mim passar. Fiquei tranquilo, na hora que eu olhei, ele já comeu duas mãos da vez, acabou batendo na roda da frente, eu fui arremessado por cima do carro. Aí foi, tipo, o Anderson Silva, aquela canelada que ele deu, só que eu dei na placa do canteiro central. Ah, não foi da pancada do carro, foi da... Aí eu tava entre a placa e uma árvore, então acho que a placa me salvou de uma lesão na medula, algo mais grave. Então o impacto ficou todo na perna, praticamente ele já amputou na hora. Você tava rápido? Tava nada, tava 60, tinha acabado de sair de um semáforo, então ali o limite era 5,60 por hora. O cara parou pra te ajudar? Parou, ele ficou em choque, né, tipo, não julgo muito ali na hora, porque acho que o choque trava todo mundo mesmo, mas no pós ali ele não foi tão bacana também não, achando que tava certo, enfim. Mas tinha vídeo tudo filmado, até aí eu usei no processo contra ele. Ah, esse processo foi ele. Sim, a Brasília é um pouco mais difícil, já são nove anos ainda, não tá finalizado. Tipo, finalizou uma parte só, que é da seguradora, ainda mais falta ainda a parte dele. E... Aí no trauma já fui, eu acho que eu falo que já fui esperto, né, já caí na frente já do pronto-socorro. Foi bem na frente? Ah, vou cair aqui, né? O socorro foi rápido, tipo, o pessoal da Unimed me atendeu rapidinho lá. Na hora que o SAMU chegou eu já tava saindo da ambulância, que eu peguei a femoral, então o risco de hemorragia ali era muito alto. Aí eu vi no seu documentário que o ortopedista médico fala isso, né, que você tava estável, mas era um risco muito alto por causa da hemorragia. Então, a trauma foi no meio da canela, então eles optaram por desarticular, né, fazer uma desarticulação no meio do fêmur. Porque eu ia ficar um coto muito curto, não ia ficar uma protetização, a protetização não ia ficar tão boa. Mas a cirurgia foi perfeita, tipo, eu tenho uma alavanca muito boa na minha classe, isso me ajuda muito. Porque eu tenho um coto maior, então isso me ajuda a ter um domínio melhor na hora de correr. Então é amputado no meio do fêmur, é isso? Isso, sou desarticulado. E, cara, foi um, lógico, uma barra pesada, né, que o cara médico chegou em mim, ó, vamos ter que amputar só a perna e tal. Falei, cara, até falaram em reconstruir, tentar, falei, não, mano, não tenho que reconstruir nada, não quero encapitar-se da bunda. Eu já me imaginei com uma perna que só serviria de apoio, né, e falei, não, eu prefiro ficar sem perna do que ter uma perna que não serve pra nada. Entendi. Então minha reabilitação foi muito mais rápida, por ser jovem também, facilitou muito, eu tinha 19 anos. E foram três dias de UTI, por causa do sangue mesmo, fiquei amarelão, tive que receber umas seis bolsas de sangue. Mas mobilizou a cidade inteira lá, teve bastante doação e tal. Deu três dias de UTI, quarto dia eu tava no quarto, dez dias eu tava em casa. Assim, só esperei, então foi...